Então, eu não sei se você sabe, mas há algum tempo eu venho compartilhando dicas e hacks de como escalar a sua área comercial, como gerar mais venda e como gerar mais lead. Então, eu estou chamando isso de Growth Week, que é uma semana onde eu vou compartilhar um conteúdo 100% inédito, 100% gratuito, num workshop online, onde eu ensino tudo que eu estou usando na Growth Machine para liberar um caminhão de oportunidades e bater mais de 300 mil reais em apenas 3 meses de empresa. O que acontece é o seguinte, para as pessoas que se inscreveram, eu fiz uma pergunta, qual o seu maior desafio, o que você tem mais dificuldade de fazer para escalar a sua área comercial? A resposta que mais se repetiu foi, eu tenho muita dificuldade de gerar demanda, Thiago, eu não sei como gerar leads o suficiente, então eu vou te ensinar uma coisa muito simples que vai te ajudar a gerar muito mais demanda. O que acontece? A maioria das empresas gera oportunidade de vendas por intermédio do que a gente chama de Cold Call. Cold Call é ligar para pessoas que a gente não conhece, tentando oferecer nossos produtos e serviços e cavando uma reunião. Qual é o grande problema do Cold Call? Ele dá menos de 1% de taxa de conversão. O que significa que para você fazer uma venda, você precisa falar com 100 pessoas, o que torna isso muito ineficiente. Agora eu quero te ensinar um negócio para você fazer 10 vezes mais oportunidades. Como é que você faz? Primeiro, existem dois hacks muito simples que vão te alavancar o número de oportunidades. Primeiro deles, pedir indicação de empresas. Como é que você faz isso? Você vai chegar para alguém que você já atendeu, para um cliente teu que você fechou o negócio no passado e vai falar com ele o seguinte, cara, me conta o seguinte, você conhece outras pessoas que trabalham nas mesmas áreas que você trabalha em outras empresas? Pois é, você consegue me indicar 5 pessoas para que eu possa falar e apresentar a minha empresa? E eu tenho certeza que se você perguntar isso para 10 clientes, você vai conseguir pelo menos, pelo menos no baixo, umas 5 oportunidades. Menos do que isso você não vai. Estudos mostram que referência externa aumentam em 22% da tua taxa de conversão. Lembra lá que você precisaria de 100 para conseguir fechar 1? Aqui, a cada 100, você consegue 22 vendas. Segundo o REC, talvez mais poderoso do que esse e mais eficiente. Eu não sei como é que é o teu produto e serviço, mas se você consegue vender para outras áreas, se você conseguir uma referência interna, isso aumenta a tua taxa de conversão em 44%. Eu tinha um cliente muito grande que era a Porto Seguro, que era uma empresa de seguro que todo mundo deve conhecer. Eu vendi para uma área, essa área falou para mim, para outra área que falou para outra área que falou para outra área. Eu saí de um ticket baixinho para um ticket de mais de R$16 mil de receita recorrente mensal. Tudo isso estimulando a referência interna. Então você vai chegar para o teu cliente, mesmo que o cliente vai falar, vem cá, existe alguma outra área dentro da tua empresa ou alguma outra empresa dentro desse grupo que tem o mesmo problema que você? Você poderia me indicar, me apresentar, fazer um e-mail? Ou então a gente poderia fazer aqui um workshop interno para falar um pouco sobre como você vem usando o nosso produto e tendo resultado? Essas duas referências vão te ajudar a gerar muita oportunidade. Agora olha só galera, eu quero que, para quem ainda não se inscreveu, eu estou deixando o link aqui embaixo para você conhecer a Growth Week. Se você tem interesse em participar, escreve aqui embaixo, eu quero. Se a gente bater mais de 200 comentários, eu vou gravar um vídeo exclusivo para você ensinando como usar o seu app mobile do LinkedIn para gerar mais negócios e alguns hacks que poucas pessoas conhecem. Beleza? Estou te esperando na Growth Week e vem comigo!